Zilu da Tona Graciele. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Todo mundo sabe que Graciele é uma pessoa sem noção, infantil, e que ela acha que todo mundo corre atrás de Zezé. É uma pessoa que não tem classe, não sabe se comportar, ela não é transparente, entendeu? Não tem a mínima, o mínimo desconfiômetro. Então, isso tudo seria, sim, as qualidades que Zilu encontra em Graciele. É bem diferente o comportamento de Zilu. Na verdade, Graciele morre de inveja e gostaria muito de estar no lugar de Zilu. Isso não é falado só pelos YouTube. Não, é falado até por jornalistas, que dizem, você gostaria de ser Zilu. Tudo com Zilu dá certo, tudo com ela dá errado. Olha que ela fez aquele lançamento daqueles produtos de cabelo, que foi aquela vergonha, que não demorou uma semana. Já lançou joias, não deu certo. Já lançou óculos, não deu certo. Quer dizer, tudo dá errado com ela, porque as próprias pessoas, nos comentários, dizem que ninguém quer tá usando uma coisa que a marca é o quê? Diamante, né? Aí complica a coisa. Deixa aí o comentário de vocês.